Hashtag KeepTikTok é a trend que as pessoas estão subindo no TikTok pra que ele não seja banido. Imagina algo que as pessoas usam todos os dias que já tá super inserido no cotidiano, simplesmente desaparecer do nada. O que será que iria acontecer? Pessoas viciadas que não conseguem ficar longe desse aplicativo e também pessoas que precisam do TikTok porque é literalmente o sustento da vida deles. O que que tá acontecendo e o que que vocês precisam saber? Antes é continuar a Blaze e lembrando que tu não vai colocar a tua janta e muito menos o dinheiro da comida do teu gato. Não é investimento, cara, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, é só diversão. Joga com responsabilidade, é claro, só sendo maior de idade e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma jogada que eu fiz no Mines. Que é o campo minado pra adultos. Achou uma bomba? Perdeu tudo. Achou os diamantes? Felicidade eterna. Tu pode jogar super de boa mesmo porque o valor mínimo de depósito pro Pix é só um real. Então com pila tu já consegue depositar e jogar e se der bom o cara tu saca pelo Pix também. Eu comecei com 1700 e daqui logo 500 conto aqui 5 bombas. Quanto mais bombas, mais valem os diamantes. No meu primeiro clique meus 500 viraram 580 e no segundo, pô, perdi tudo, cara, tá bom, vamos de novo. Aumentei pra 700 e diminui pra só 3 bombas. Achei 1 diamante, 2, 3, 4 e 5. Já tinha virado 1300, então o que que eu faço? Tentei mais um e deu certo quase 1600. E de novo 1800, pronto, ganhei, cara, tô saindo, meu Deus, multiplicou por 2,6. Usando meu código Utopia vocês ganham horrores de benefícios, então não se esquece na hora de se registrar. Entretanto, só pra maioridade com muita responsabilidade. Código Utopia Diversão Garantida. O TikTok é um fenômeno que revolucionou literalmente todas as redes sociais, todas as outras realmente se moldaram perante esse aplicativo. Todos tiveram que evoluir pra acompanhar. Real Shorts o que foi, sem dúvidas, é uma das maiores criações dos últimos anos, o que de certa forma também é uma tristeza. Eu confesso que eu sempre vi o TikTok assim com um olhar negativo, principalmente quando ele tava começando ali a viralizar. Eu sinto que até mesmo a palavra TikToker, sabe, era algo mais pejorativo. Talvez a mesma coisa tenha acontecido antigamente com a palavra YouTuber, o influenciador. Será que sempre que algo novo tá chegando e tá prestes a ficar gigantesco, ele incomoda? Eu não sei, mas todo mundo em algum momento já odiou o TikTok ou odeia. Se fosse alguns anos atrás e eu lesse essa notícia aqui que o TikTok tá prestes a ser banido, eu talvez até mesmo ficaria feliz. Mas o meu olhar tá um pouquinho diferente hoje em dia. Acontece que com o tempo eu também fui conhecendo várias pessoas que trabalham com o TikTok. E assim, como eu sou YouTuber, a pessoa é TikToker e é realmente o trabalho dela. Era o sonho dela e é agora o que sustenta a casa dela. Sinceramente, eu ainda tenho preconceito com o TikTok, mas não é mais com quem produz conteúdo. Porque sim, mesmo que a gente veja vários casos de TikTokers que fazem um monte de absurdo, sabe, que a gente estranha bastante. Também tem muito conteúdo bom, é inegável, tu pode ficar horas ali se divertindo, scrollando. É igual aqui no YouTube, é igual no Instagram, é igual qualquer outra rede social. Não é porque o Blusão tem um canal infantil que todos os canais infantis do YouTube são ruins. E sim, o Blusão criou um canal infantil. Ele fala que é por brincadeira e ironia, mas se chama Blusão for Kids. Qualquer pessoa que entende um pouquinho do YouTube sabe que em algum momento esse canal vai ser recomendado pra alguma criança. E vai ser um problema, sem dúvidas, vai ser um problema gigantesco. Imagina um pai vendo, mas enfim, a questão é como o Blusão também não define o YouTube. Sei lá, a Bey Sola do OnlyFans não define o TikTok. Mas a questão do meu preconceito com o TikTok é inicialmente sem dúvidas por conta dos vídeos curtos. Eu não sei vocês, mas eu sinto que a minha mente tá completamente estragada por conta dos reels, dos shorts e por conta desses vídeos aí, cara, de 30 segundos. Que até eu mesmo já produzi muito. Acontece que muitas vezes eu pego meu celular e automaticamente eu já entro em alguma rede social ali que dá pra ficar scrollando, mano. E eu fico scrollando. Quando eu vejo, eu tô a 30 minutos e eu nem me lembro, sabe, quais foram os vídeos que eu assisti. Isso não existia antes, cara. A gente existia vídeos de 30, 50 minutos no YouTube o tempo inteiro. E a gente se lembrava, sabe, do que aconteceu a cada segundo. Acompanhava, sabe, igual ver um filme. Se tu acabou de ver um filme, cara, não tem como tu esquecer o que aconteceu. Mas se tu assistir 30 vídeos curtos, tu vai esquecer de pelo menos 29. Daí eu fico imaginando crianças assistindo isso aí, sabe, tendo esse vício de dopamina quando pequenos. Porque a questão é que os pais não se importam, só querem um pouquinho de sossego ali e colocam o celular na mão dos filhos. Imagina o quão absurdo vai ser isso aí a longo prazo. O quão ansiosas também vão ser as pessoas, o quão doentes. Se a minha geração, por exemplo, já é muito ansiosa, não consigo imaginar o que vai acontecer com a humanidade. Tem até um estudo que mostra que a geração Z elege o TikTok como o novo Google. Que basicamente todas as pesquisas que eles fazem, em vez de fazer no Google, sabe onde tu pode entrar em várias fontes. De várias alternativas, sabe, com certeza tu vai encontrar uma verdade. A geração Z aparentemente usa o TikTok como ferramenta de busca. Claro que em alguns momentos realmente pode ser muito legal, tipo, ah, tu vai procurar uma receita. Pô, daí tu já vê ali, já aparece um videozinho, sabe, super legal e faz a receita junto. É interessante, pode ser muito útil ser usado de um jeito legal. Mas o problema é que a gente sabe que não é usado de um jeito legal. Mas qual o sentido então de banir o TikTok agora se todas as redes sociais são iguais a ele? Com milhões de vídeos curtos e tal? Por que que o TikTok pode ser banido? Na verdade, pessoal, isso aí tá acontecendo nos Estados Unidos e, por exemplo, na Índia, o TikTok já foi banido. E os Estados Unidos estão por um tris de banir. E é, na verdade, por conta de política. Desde a época do Donald Trump, eles já estavam com essa ideia e agora com o Biden meio que foi pra frente. Tanto a direita quanto a esquerda, sabe, todos os políticos nos Estados Unidos se uniram pelo mesmo propósito. Foi pra votação e de 432 votos, 352 aprovaram o banimento, por assim dizer, o TikTok. É claro que não é literalmente, assim, uma votação pra banir e tem vários poréns. Acontece que o TikTok é de uma empresa chinesa chamada ByteDance. E os Estados Unidos não confiam na China, então eles acreditam que os dados deles podem ser vazados pro governo chinês. Mas eu não vou ficar entrando a fundo nisso, a questão é a seguinte. Tem uma grande chance do TikTok deber se eu fico pensando no que que isso aí afeta o Grêmio. Será que a gente tem que se preocupar também? Porque tudo que acontece nos Estados Unidos acontece aqui depois de um tempo? E também sobre todos os criadores de conteúdo dos Estados Unidos, será que eles vão só perder a renda assim do nada? A maior parte da minha renda desde quando eu estava no ensino médio vem da criação de conteúdo. Quem falou isso foi a Nadia Okamoto, ela tem 4 milhões de seguidores no TikTok. Depois ela completou, pra mim o TikTok é 70% da minha renda, mas pra outros criadores como a minha irmã, por exemplo, é 100% da renda. A gente sabe que isso aí realmente não é nada fora da realidade, ainda mais no Brasil, sabe? Tem muitas pessoas que vivem no TikTok. E se vocês acham que tem muitas pessoas no Brasil que usam esse aplicativo, bom, são 80 milhões, realmente muita gente. Tá totalmente inserido na sociedade, quem não tem instalado já ouviu falar. E 100% de certeza essa pessoa já viu algum vídeo curto que foi o efeito borboleta no TikTok. Mas só nos Estados Unidos são 150 milhões de pessoas, é o país onde mais tem gente no TikTok. Obviamente também pra 150 milhões de pessoas assistindo vídeos. Tem que ter muito criador de conteúdo também. As pessoas passam o dia scrollando ali e assistem, sei lá, cara, 5 mil vídeos diferentes. Tem que ter, é claro, 5 mil criadores de conteúdo pra sanar essa necessidade. Mas é claro que é muito, mas infinitamente eu tentei pesquisar quantas pessoas são, mais ou menos assim, quantos influenciadores que ganham dinheiro com o TikTok. Mas eu não encontrei nada, sabe? Nenhuma pesquisa. Mas o quão doideira seria pra economia o TikTok simplesmente sumir? Até porque marcas sempre tão fazendo publicidades também em aplicativos assim. Seja em anúncio pro aplicativo, como também patrocinando influenciadores. Muitas marcas teriam que se readaptar totalmente, é realmente um caos muito grande. Por isso que todo mundo tá usando a hashtag KeepTikTok. Sumir com uma rede social assim do nada é totalmente doideira, mas também é claro, tu tem a chance de ter os teus dados ali espionados. Que também é bem doideira, né? Os Estados Unidos pra não banir o TikTok certamente vai querer que ele seja vendido pra uma empresa de dentro do país. Claro que não o TikTok do mundo inteiro, sabe? Mas só lá dentro. Onde eles vão poder ter as informações e não a China. Talvez seja um pouco justo, já que literalmente nenhum aplicativo de fora da China, sabe? Eles são permitidos usar lá nem o Google, o YouTube e nada. Então é justo pensar que na China, já que eles não podem assistir nada, consumir nada que é de fora. Mas como assim a gente vive consumindo todo o nosso tempo no aplicativo deles? Podendo talvez ainda por cima ter os dados roubados. É claro que por enquanto não tem nenhuma prova dessa possibilidade aí dos dados. Mas isso aí uniu tanto a esquerda quanto a direita nos Estados Unidos, então é bem preocupante. Uma curiosidade interessante é que ninguém que trabalha na Casa Branca pode ter o TikTok instalado no celular. Mas todos esses criadores aí, mano, coitadinhos, aí tá todo mundo apavorado. Pensando que tem uma possibilidade do TikTok acabar e eles perderem tudo. Anos de trabalho. Imagina a gente aqui no YouTube, cara, com medo do YouTube acabar e não é tipo, ah, mano, não vou ter visualização. Não, é literalmente sumir do mapa mesmo, ser banido. Enfim, dar a tua opinião aí sobre isso tudo é bem doideira mesmo. Algumas pessoas vão comemorar com certeza e outras vão chorar muito. E quem já tá viciado vai simplesmente pra outra rede social scrollar infinito. Esse foi o vídeo, até o próximo e tchau!